Diniz, primeiramente, você achou que foi justo o resultado? Depende, eu acho difícil falar de justiça e resultado, eu acho que quem busca o jogo o tempo todo merece sempre ganhar. O Aldax com a proposta de jogar os 10 atrás, a gente não esperava isso, precisava que eles fossem sair um pouco mais para o jogo. Acabou dificultando, acharam um gol, aí nesse momento a nossa equipe se perdeu um pouquinho, querendo chegar no gol de qualquer jeito. Mas conseguiu se equilibrar um pouco mais, aí fez o gol e depois tentou a vitória, até o último minuto não conseguiu. Então, pela iniciativa do jogo, o nosso time merecia a vitória. Você acha que está faltando criação para o Atlético? São coisas que se combinam, está faltando um pouco de criação, de movimentação, mas jogar contra todo mundo com 10 caras da intermediária para trás, do meio do campo para trás, da intermediária para trás, é difícil para qualquer time. Então, a gente ainda está conseguindo fazer o gol, mesmo com esse tipo de marcação. O Esquipe está de parabéns, mas tem margem para melhorar. Para você, o time do Atlético rendeu o que você esperava nessa partida contra o Aldax, apesar da dificuldade do time do Aldax jogar na defensiva, como você acabou de citar, Fernando? Não, não rendeu o que eu esperava. A gente treina para furar defesas redrancadas como essa, mas para o futebol é um desperdício jogar, toda vez uma equipe jogar, tendo que ter uma iniciativa do jogo 90 minutos, e outro ficar só defendendo. Se eu colocar um atlete para defender, o adversário não vai nem chutar a bola no gol, qualquer time. Então, é difícil mesmo penetrar, mas teve a dificuldade do jogo da marcação que o Aldax impôs, mas a gente poderia ter jogado mais, ter movimentado melhor, ter um pouquinho mais de inspiração. Isso é o que a gente pode corrigir, mas o jogo, a maneira como o Aldax marcou muito recuado dificulta, porque não é que eu marcou do meio campo para trás, marcou da intermédia de área para trás. Como o São José também marcou a gente assim, então acaba dificultando mais as ações. A gente precisa mais movimentação, mais inspiração, mais troca de passes rápidas. E esses três elementos faltaram hoje. Isso tem sido uma constante. As equipes que jogam com o Atlético, que conhecem o estilo de jogo do Atlético, têm jogado mais atrás. O Aldax mesmo é um time que vai para frente, avança bastante. Até conversando com os jogadores, eles esperavam que o Aldax viesse para cima. O próprio Fernando Miguel, na saída do campo, falou que a gente esperava o Aldax que viesse mais para cima, jogasse mais. É realmente uma adaptação que o Atlético vai ter que fazer contra equipes que jogam recuadas demais, contra o Atlético em especial? Não, não é adaptação. A equipe é treinada para furar. É que é difícil e gratis. A gente tem que jogar melhor, jogar dentro das nossas possibilidades, que a gente não jogou, a gente jogou menos que a gente podia. Se a gente tivesse jogado melhor, com mais movimentação, mais movimentos combinados entre os atacantes, mais trocas de passes rápidas e uma ocupação melhor do espaço ofensivo, a gente teria criado mais situações de gol. A gente não fez isso e aí facilitou um pouco a marcação. Até a criação que foi citada, até o próprio Mauro comentava que o time estava tentando forçar muito pelo meio. Você acha que é uma dificuldade do Atlético também de jogar pelas laterais, tentar criar essas jogadas pelas laterais para ter um pouco mais de sucesso? Coisa que aconteceu no segundo tempo, né? O estilo nosso é de, eu acho, o caminho mais perto para chegar no gol, quando a gente consegue furar a defesa por dentro, se você acertar a primeira tabela que você acerta, você está na cara para fazer o gol. E quando está muito fechado, você tem que usar mais as laterais para poder abrir a entrada da área. Só que hoje, depois que a gente colocou o Bruninho, que é um jogador que joga mais aberto, e o César passando um pouco mais, a gente conseguiu abrir um pouco mais de jogadas nas laterais. Mas não é questão só disso, de abrir nas laterais, que a gente jogou melhor, não. A gente faltou movimentação na frente, então movimentação mais em cima. Se você quer penetrar a entrada da área, você precisa ser mais rápido, estar mais vivo no jogo, errar menos passes, a gente forçou muito passe, principalmente passe de elevação, que ali não vai acontecer nada. E hoje o Aldax, a nossa jogada pela lateral mais forte, hoje é em cima do César. O Aldax colocou, o Aldax não joga assim, ele colocou mais um zagueiro, só para ficar do lado esquerdo, que foi o Everton, para fechar a ida do César ali, colocou o outro garoto fixo lá do lado direito. Então não estava aberto também pelas laterais. Se você coloca nove atrás, mas o outro também ainda voltava, para ajudar o jogador que estava mais adiantado deles, você fica praticamente com todo o espaço do ofensivo ocupado. Então a gente fez o que, não o que pôde, a gente tentou, da maneira que foi o jogo, a gente poderia ter jogado melhor, como eu disse, e treinar mais, estar mais concentrado, um pouco mais de inspiração também, vai facilitar o nosso trabalho nas próximas partidas.